Mas agora é hora de Cláudia Budi aqui na nossa cozinha. É maravilha! Oi de novo, né? Você tá bem? Eu tô ótima! Você tá maravilhosa, Sissi. Obrigada! Tá linda, tá feliz? Eu tô, tô muito. Tá com, não sei, tá com uma energia, um arco. Que bom, né? Porque depois que a gente vira mãe, a gente fica com cara de cansada. Tá ótimo, gostou da cara boa, tá maravilhoso assim. E como é que tá a família? Tudo certo também? Tudo ótimo, maravilhoso. Vamos aprender a fazer mini abóbora com um molho de camarão, a gente pode chamar assim? É aquele camarão na moranga. Camarão na moranga. Só que a gente fez na mini. Então hoje a gente vai ensinar essa proposta de fazer individual, mas quem não achar essa aqui, pode fazer na grande também. Ou também pode fazer sem servir na abóbora. Mas é que aqui tem todo o charme, então a gente vai fazer essa brincadeira. Lindo demais. Então ó, pra começar a receita, eu vou mostrar como que a gente iniciaria. Colocou na assadeira, e aqui no caso a gente colocaria as quatro, e vai pro forno por uns 30 minutos. Vai depender do tamanho da abóbora. Então levou pro forno e vai fazer o teste. Enquanto isso, a gente vai fazer a outra parte da receita. Eu vou fazer aqui as duas ao mesmo tempo, pra gente conseguir ter tempo de servir tudo junto. Tá, mas se você quiser ir na sua casa, você pode usar a mesma panela pros dois processos. Então faz primeiro um, reserva, faz a segunda parte, reserva, depois junta. Depois junta. Tá? Ótimo. É uma panela só que a gente vai usar nessa receita, mas hoje, pra agilizar, a gente vai pôr duas. É, só pra ir mais rápido, a gente vai fazer com duas panelas. Então ó, um pouquinho de azeite, eu vou pôr nas duas. Deixa eu aumentar aqui o fogo. O fogo. A temperatura. Eu já falei isso também. É a mania de usar fogo. É a mania de usar fogo. Aí aqui vamos entrar com a cebola. Nos dois, gente, a gente vai fazer o refogado. O famoso refogado, tá? Então aqui a gente entrou com a cebola. Ingredientes no arroba vocêbonitatv. Tá tudo lá, bonitinho, descrito na foto do prato, tá? O alho. E a gente vai fazer o quê? Colocar essa abóbora e vai deixar ela dar uma tostadinha. Por que eu não vou cozinhar ela direto? Porque eu quero que ela pegue aquele douradinho da cebola, do alho, do refogado. Eu quero dar um gostinho ainda mais especial pra essa abóbora. Se eu colocasse direto no molho, no caldo, a gente ia perder esse fundinho de panela, sabe? Aquela coisa que dá uma caramelizada. Então aqui eu vou colocar sal e vou deixar isso refogar e vou dando uma misturada. Enquanto isso, eu vou colocar os nossos camarões aqui na outra, na nossa outra frigideira. Então a gente vai colocar camarão limpinho, gente. E aí a gente vai, ó... Você escolheu camarão, porque até o mais famoso é camarão na moranga. Mas com essa receita eu consigo colocar outros tipos de proteína? A gente pode pôr frango, carne seca. A gente pode até... Eu diria até uma carne... Outra carne desfiada que não seja carne seca. Uma carne de panela que você tenha desfiadinha. Tá. Pode ser também. E aí a gente vai colocar... Todo o nosso camarão. Deixa eu só tirar uma dúvida. Essa abóbora que você tá refogando agora, você não vai tirar de dentro da abóbora pequenininha, né? Então, nesse caso, é até uma boa explicação. A moranga em si é uma abóbora que não... Se a gente cavar ela muito, a gente vai perder a estrutura da abóbora. Então, eu particularmente, quando eu vou fazer na moranga, eu gosto de usar a abóbora extra da que tá lá dentro. Pra que quando você cave, você não estrague a estrutura pra poder tirar do forno e tudo mais. Principalmente a grande, que fica com muito líquido dentro. E, às vezes, se ela não tá lá estruturada, ela pode rachar, ela pode furar. Então, é mais por isso. Tá. Então, é melhor você ter uma abóbora só pra poder tirar a polpa ali e picar. É. Então, ó, tá vendo? Ela tá começando a dourar aqui. Vou até baixar um pouquinho. E, enquanto isso, eu vou colocar sal no camarão. O camarão é rapidinho, tá, gente? Salzinho. Ele vai começar a ficar rosado. A gente vai entrar com a cebola. E o alho é do camarão. Tá. Peraí. Diz que não pode deixar muito o camarão cozinhando. Por isso que eu falei assim, ó, ele ficou rosado. Já tá bom. Tem uns que ainda não estão. Então, aqui, ó. O ideal, gente, é que ele esteja não muito gelado na hora que a gente vai fazer esse processo. Tá? Porque aí ele não solta tanta água. Certo. Entrou com a cebola. Não pode deixar ele dourar. Então, ele vai passar do ponto, porque eu vou deixar a cebola murchar aqui nesse processo. Ah, sim. O tomate. E o alho. Hum, isso vai ficar bom demais, hein? E sabe o que é legal dessa receita? Que são ingredientes simples, né? Sim. É o nosso refogado. É a mistura que vai trazer o sabor especial. É. Só o camarão, né, gente? Que a gente tem que analisar aí. Depende da região que você tá. Tem região que é mais tranquilo comprar. Tem outras que não. Mas com uma sugestão que ela deu, né? Se você quiser aí colocar uma outra proteína, uma carne. Dá até pra fazer ele sem carne, sem proteína, sem animal. Ah, você pode de repente fazer com cogumelo. Ó, só um segundo pra gente não perder o tempo aqui. Eu vou colocar o caldo. Eu não vou colocar tudo, porque eu vou sentir na hora de bater no liquidificador se eu preciso de mais caldo ou não. Tá. E agora a gente vai deixar isso apurar e isso mais um minutinho aqui já tá pronto. Enquanto isso, eu vou pegar as abóboras. Ó. Aqui, na hora da mágica, a gente levou pro forno, aqui a gente já tem pronta. Tá. Então, essa aqui tá assadinha. E essa aqui eu já cortei pra mostrar qual processo a gente vai fazer agora. Tá? Que esse processo é super importante. Tirar a tampinha e limpar a semente de dentro. Então, ó. A gente vai pegar aqui uma faca pequena. Ó, peraí. Segura só um pouquinho, por favor. Só pra gente fechar isso. Ah, é porque é recadinho. Ah, pera só um segundo que eu vou desligar aqui pra gente não perder o ponto do camarão. Já tá no ponto aqui o camarão? Então, ó, esse é o ponto do camarão, tá gente? A cebola já começou a ficar transparente, já não tá mais aquela cebola dura. E aí a gente já tá com o camarão no ponto certinho. Ah, perfeito. E realmente, Cláudia do céu, o cheirinho tá fantástico. Faz tempo que eu não comia camarão. E hoje você vai comer um especial. Bem especial, aliás, bem especial. Então, vamos lá. Ah. Paramos aqui. Faquinha pequena. Então, ó, coloquei aqui. A gente vai, ó, vamos cortando. Eu vou apoiar aqui, tá gente? É, faz do jeito de ficar mais seguro pra você. Aí, ó. Você vai passando a faca. Lembrando, como a gente assou ela, ela já tá mais macia. Tá. Tá? Mas nesse ponto de, pra cortar, ela não tem que tá muito macia, né? Olha aqui, ela tá macia, mas ela não tá desmanchando. Ainda tá firme. Tá. Tá? Então aí aqui, eu gosto de tirar a parte da tampinha com a faca. E a parte de dentro, a gente vai raspar com a ajuda de uma colher. Com delicadeza, pra gente não furar essa abóbora. Tá? Então a gente vai, ó, soltar. Só pra tirar a sementinha. Como se a gente estivesse cavando. Olha, gente, quem quiser, pode limpar essa sementinha, lavar bem e assar no forno, tá? Perfeito. É aquela que vende em loja de produtos naturais, de aperitivo, aí você faz em casa. Ó, a Luciana Souza falou que ela faz com frango e linguiça fresca, batidinha. Olha, linguiça também. É? Legal. Então, é isso, ó. Aí, uma coisa que é importante da gente fazer. Limpar bem dentro, a gente vai temperar essa abóbora com azeite e sal. Por quê? Caso você pegue um pedacinho dessa polpa, ela tem que estar temperadinha, né? Então, ó. Ela tem que ter sabor também, né? Tem que ter sabor também. Então, ó. Raspou bem. Ó, sabe o que eu falei sobre o porquê que eu uso outra abóbora? Olha, aqui toda a polpa que tinha pra eu tirar, ela já foi com a sementinha. Se eu tirar mais... Que câmera é aqui? Se eu tirar mais, eu vou estragar a estrutura dela. Então, é por isso que no caso dessa aqui, a gente precisa ter uma outra abóbora, tá bom? Ótimo. Então, ó, aqui agora, azeite, um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal. Bom, e a mesma coisa dá pra fazer na grande, né? Na grande também. Então, ó, temperadinhas. Estão esperando a gente pra finalizar o prato aqui, mas a parte da abóbora... Tá ok. E aí, aqui agora, vamos ver se a nossa abóbora já tá no ponto... Opa, já. A abóbora é rapidinho, né? Rapidinho. Aí, aqui, ó, deixa eu tirar do fogo. E a gente vai bater, tá bom? Aí eu vou colocar aqui no liquidificador e a gente vai bater a abóbora. E aí a gente já vai fazer esse processo. Tá, pode colocar, pode colocar, fica à vontade. E aí, aqui... Peraí, deixa eu liberar a minha mão aqui, só um segundo. Ah, mais fácil. Mais fácil. Aê. Agora, a gente vai colocar aqui... Essa parte é bem tranquila, né, gente? Eu acho que tá tudo aqui tranquilo. É só seguir o passo a passo direitinho, que vai dar bom, com certeza, nessa sua receita aí em casa. Não tenho dúvida que vai ficar maravilhosa. A abóbora, com a cebolinha caramelizada, tá maravilhosa. Não, ela tá um perfume aqui, bem que a Verena falou aquela hora, tá um perfume aqui no estúdio. Tá delicioso. E aí, aqui a gente vai colocar o creme de ricota. Ó, gente, quem não puder com leites e tudo mais, pode colocar um creme vegetal pra bater. Um de castanhas, um de amêndoas, como vocês preferirem. Perfeito. E aqui, como a nossa abóbora já deu uma secadinha, eu vou colocar o restante do nosso caldo. E agora é a hora de bater. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 lindo. Tá lindo, olha isso, olha a consistência que fica. Só aí já tá gostoso. Olha só, tem bastante aqui nessa mesa, com a Cláudia não tem pouca amizadeira não, né? A gente gosta de fartura. Aqui a mesa farta, adoro, graças a Deus. E aí aqui, ó, vamos colocar o creminho que eu bati. É só juntar com o camarão. Só juntar com o camarão. Olha que creme lindo, gente. Lindo, lindo demais. Creme aveludado, e vocês viram que assim, são poucos ingredientes mesmo. É a brincadeira de juntar eles da forma certa e a gente chega nesse resultado lindo. Vamos jogar uma salsinha. Tá. Tá pronto, gente. Aí. Agora a gente vai, ó, colocar na nossa moranga. Não precisa voltar pro forno, então? No nosso caso, não. Tem gente que gosta de colocar moranga pra dar mais uma aquecida. Se tiver frio, a ideia é boa a gente colocar um pouquinho mais. Mas aqui, ó, eu deixei o fogo baixinho pra só manter a temperatura. Tá. Então, ó, que coisa linda. Nossa, eu tô com água na boca aqui, gente. Eu não tô entendendo. A vontade que eu tô de provar isso. Quem fizer em casa, avisa, gente. Fala, você é o fixo. Eu quero saber, hein, gente. A gente gosta de saber. Que esse prato vale a pena. É, a gente adora. E, ó, mais uma vez, vou repetir. Se não achar moranga pequena, não tem desculpa. Faz na grande, faz na cabotiã. Faz sem abóbora, sem montagem de abóbora. É. Faz, né, só da panela direto pro prato, gente, já é. Faz só esse creme. Só esse creme, é, exatamente. Também já tá maravilhoso. Que vira uma sopa. Não é? Nossa, isso aqui é uma sopa, assim. Perfeito. Vamos embora? Bora lá, então. Você leva pra mim? Quer ajuda? Não? É. Então vem pra mesa, vamos experimentar essa mini abóbora, que foi, assim, inspirada no Halloween, mas que ela serve, obviamente, né, pro ano todo, pra qualquer momento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho dessa abóbora aqui do canchinho, que eu gosto de dar aquela cavucadinha. E sabe o que eu amo também quando eu faço em casa? No final, que sobra um pouco de abóbora, fazer um purê, porque ela pegou aquele gostinho do camarão, aí você faz um purê no final. Ai, meu Deus, é muito bom. Boa ideia. Muito boa ideia, porque aí depois você já pode tirar a estrutura dela, né? E, ó, quem gostar... Ah, pude do céu. Aqui eu não coloquei molho de pimenta. Mas quem é fã de pimenta, coloca o molhinho de pimenta, que aí a gente vai, assim, pra outro patamar ainda, pra quem curte um prato mais apimentado. Gente, assim, olha, se eu pudesse dar um conselho, assim, de amiga, de verdade, façam esse prato em casa. Não tá muito bom. Você vai amar. Tá muito gostoso. Acho que tá todo mundo aqui no estúdio com vontade de comer. Dá tempo de só mais uma garfadinha, ou, Glau? Será que dá? Você quer contar o seu Instagram enquanto eu dou essa garfadinha? No arroba da Claude, com o hino final, vocês vão encontrar um monte de receitas, e vão lá, me sigam, me contem se vocês fizeram a receita, que eu tô esperando vocês lá. Espero que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei, eu tenho certeza que todo mundo gostou. Muito obrigada, gente, que arraso de receita. Simplesmente apaixonada. arroba da Claude, lá no Instagram, pra você conhecer o trabalho dessa maravilhosa chefe. Obrigada. Obrigada a você, cara. Ai, sempre tão gostoso, gente. Eu fico tão feliz. Como não ficar feliz, né? Comendo bem desse jeito. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto